Quanto tempo esperei você chegar Foi difícil, mas achei alguém pra amar Estava indo tudo bem, nada mudou E eu agradeci a Deus, meu grande amor Mas de repente tudo muda O que era meu já não é mais E eu aqui sem entender Que pra você é tanto paz Queria tanto teu abraço O teu sorriso me traz paz Mas se eu não tenho mais você Me diz agora o que é que eu faço E isso quanto tempo vai ser Pra que a gente possa se ver Tô carente, tô doente Doente de amor por você E hoje sem saber o que fazer Que eu fiz de tão ruim pra merecer Vê se entende, vê se sente Quanto tempo esperei você chegar Foi difícil, mas achei alguém pra amar Estava indo tudo bem, nada mudou E eu agradeci a Deus, meu grande amor Mas de repente tudo muda O que era meu já não é mais E eu aqui sem entender Que pra você é tanto paz Queria tanto teu abraço O teu sorriso me traz paz Mas se eu não tenho mais você Me diz agora o que é que eu faço Me diz quanto tempo vai ser Pra que a gente possa se ver Tô carente, tô doente Doente de amor por você E hoje sem saber o que fazer Porque eu fiz de tão ruim pra merecer Vê se entende, vê se sente Vê se entende, vê se sente Me diz quanto tempo vai ser Pra que a gente possa se ver Tô carente, tô doente Tô carente, tô doente 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 de amor por você E hoje sem saber o que fazer Porque eu fiz de tão ruim pra merecer Vê se entende, vê se sente Vê se sente